Fala pessoal, Sharktos na área chegando pra oitava semana da nossa Superliga Pokémon Padrinha Edition Simbora! Direto pros replays aí dessa semana Começando, como sempre, pelo nosso grupo A Que essa semana aí temos os confrontos de... Começando pelo confronto do Adriano do Maranhão Hunters e o Júnior Xavier do Breaking Bones Simbora pra primeira batalha da semana O Break Bones trazendo um time de Chomp, Drapion, Hitmontop, Infernape, Meloeta e Taipnu contra o time do Maranhão De Probopaz e Cineror, Serpilior, Charizard, Gyarados e Kartana, Play Music Off, começa! O Osborne contra o Infernape, que vai agora entrar o Gyarados e o Infernape vai dar 1 E o Turn, resistido 5%, vem a campo Hitmontop, já dando Intimidate no Gyarados Que troca pro Cineror, dá Intimidate no Hitmontop, devolve, Toxic, erra, por sorte E o Turn é dado, o ataque já tá abaixado, entra Serpilior no Toxic Está no Timer aí, a Serpilior, que vai dar nesse turno contra o Taipnu Um Glare paralisa esse bicho já nesse turno Céurelio troca, entra o Osborne, Intimidate, paralisado E o Turn, em vez de dar no Koff, tira o item Entra a Kartana, no Fassade, tira absolutamente nada Leaf Blade sai, 51% E o Turn na Peixeira Entra o Infernape, Infernape em campo Volta o Cineror, dá Intimidate, Infernape vai dar um Close Combat Flame Thrower, é Special Já tira um pouco de dano do Osborne E o Turn é dado, 10%, vem a campo Hitmontop, Intimidate Devolve o Turn, vem a campo agora Serpilior, Serpilior em campo Leftovers, Hitmontop, Toxic acumulando Leaf Storm, 72% Ele dá o Close Combat O Serpilior já fica muito baixo Fica na range aí do McPunt Vamos ver se ele prevê Ele pelo jeito prevê Entra o Gairdos, na troca pra Meloeta Meloeta em campo Troca de volta pro Hitmontop Intimidate, Gairdos, Camox Dá Sub-Institute Sub-Institute dado, Leftovers cura Dragon Dance, Aumenta Speed, Ataque Hitmontop, Close Combat Não quebra o Sub Pode ser a chance do Maranhão Hunters tentar ganhar o jogo Ele levanta mais um Dragon Dance Hitmontop dá outro Close Com o Crítico quebra o Sub O Gairdos pode aproveitar e dar outro Sub O Hitmontop pelo jeito não faz muita coisa Ele vai pro Type Nu no entanto Waterfall sai, se livra do Type Nu Type Nu no chão Mox ativado, mas 2 de ataque, mas 2 de Speed Entra o Hitmontop Dá Intimidate Gairdos, Z-Move é estourado Um pouco prematuro, mas pelo menos se livra do Hitmontop Era o bicho que tinha a chance de setar Vem a campa Meloeta Meloeta no Waterfall Sobrevive Devolve Psych Que não mata Gairdos, Waterfall, Meloeta no chão Sobram aí 3 Pokémons pro Breakbones Mais um Mox e entra Drapion Drapion em campo, Waterfall sai Drapion está no chão Sobram 2 Mox ativado Gairdos, Sweepano Entra Chomp Mais um Waterfall Chomp no chão Rough Skin Não é Rock Helmet Mox Só sobra Infernape Vai tomar Waterfall Iiii É 6x0 pro Maranhão Hunter Zéio Que isso Pra cima aí No Breakbone 6x0 Primeiro jogo entre os dois Tinha sido Quanto? Ih rapaz E agora pra achar Aqui 4x0 pra ele Só repetiu a dose E aumentou o saldo Muito bom Então vamos aí Pra próxima partida Que é entre O Laerte Do Psycho Warrior E o Palace Do River Palace O Palace que ganhou o primeiro jogo Com muita vantagem Pra cima Vamos ver se o Laerte Agora surpreendeu O Psycho Wars Que dessa vez Tá trazendo um time De Tapu Fini Flygon Elictivire Alakazan Célia Bilopani Contra o time Do River Palace De Rupanbal De Zerk 3 Umbreon Slowbro Galventula E Altaria Play Music Off Começa Galventula Contra a Linda Troca para o Slowbro A Linda Da Mega E da Fake Out 14% É Rock realmente No Slowbro Isso ajuda bastante Cenebi No Sai Shock Resistido 12% Não tira muito Recupera a vida No Leftovers Ameaça Entre o Umbreon Umbreon Nos Stealth Rocks Da Sapeca Mais 6% Troca pra Fini Umbreon Vai levantar E o que? Uish Uish Levantado Moonblast Dado Umbreon Vai fazer o que? Abaixa o peixe do ataque Fallplay Porque sim Deu 6% Aí na Bela Talvez Escautando uma troca Mais um Moonblast Umbreon Vai levantar Umbreon Nesse turno Vai trocar direto Pra Galventula Galventula Em campo Moonblast Dada Galventula Aguenta Recupera toda a vida Praticamente Agora ele troca Pro Elite Wire Stick Web É levantado Bug Buzz 30% Vol Switch 25% Pelo jeito É Saltvest Então entra Aí o Flygon Flygon em campo Contra o Slowbro Slowbro Na troca Pro Eletrizante Que entra Em webs Slowbro Toma o Vol Switch 54% Vem a Tapu Fini Slowbro Que neste turno Vai dar o Slack Off Só tava aí Vendo o dano Moonblast sai 32% Ele aproveita Dá o Slack Off Segura 100% Entra o Flygon No Ice Wind Nossa Bom dano já no Flygon Abaixa a Speed E o Turn sai Só toma o Rock Realmente fica mais ainda Na range Entra a Tapu Fini Slowbro Mais um Ice Wind Já baixa mais ainda A Speed Da Tapu Fini Tapu Fini Que neste turno Dá o Moonblast Slowbro Que neste turno Dá o Slack Off Recuperada a vida Acaba o terreno Entra o Celebi Em webs Slowbro Scald Resistido 8 Não pega a Burn E ainda que pegasse Tinha o Natural Cure Então entra o Umbreon No Gigadrain 14 Não tira absolutamente nada É chance do Umbreon Se curar E entra a Fini Então no lugar Fini O Umbreon Umbreon que vai levantar o Wish Recuperar a vida No Leftovers Ele vai dar Protect Deixar o Umbreon 100% Minlook Tenta prender Não, agora que prendeu 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 o que rapaz Circuit 3 Moonblast Crítico 63 E felizmente Pro Circuit 3 Então entra o Elite Fire No Voltuit Ativa o Motor Drive Motor Drive Entra o Umbreon Umbreon No Discharge 17 Não pega para lá Isso por conta do terreno Da própria Fini Voltuit Sai 13% Tapa o Fini Novamente em campo O Umbreon Dá o Batom Pass Entra a Altária Altária em campo Mega Altária Vai dar Hyper Voice 31 Vai tomar o Moonblast Quase morre 46 Mas a Fini Está sendo minada Vai dar o Roost No entanto Mais um Moonblast Sai 41 Abaixa o Special Attack Isso é ruim Pô, River Palace Continua dando Roost Sabe que o Moonblast Não é de Hit KO Quer se aproveitar disso Mas eu não sei não O Leftovers Está curando a Fini Demais 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 Mais um Moonblast 43 Altária Neste turno Vai dar Hyper Voice 15 Moonblast Sai 44 Altária Vai dar o Roost Recupera a vida Moonblast Dado Está à espera De um crítico O Psych Wars Está sossegado Com a Fini Se curando Outro Roost Sai Mas Calma Isso pode ser Tem a Expo River Palace Que troca direto Para o Umbreon Umbreon Outro Calma Na Fini Fini Setada já Quem aguenta Esse bicho agora O Wish é levantado Moonblast é dado O Umbreon está no chão Vem a campo Zerk 3 Em Rock Recebe o Wish Na próxima rodada Então entra o Elite Vire Vai jogar seguro Thunderbolt sai Motodrive ativado Zerk 3 É curado Zerk 3 Vai trocar Para o Altária Altária Em campo No Volt Switch 9 Resistido Não tira muito Volta o Flygon Flygon em campo Dá Defog Se livra dos Hazards Altária aproveita E dá o Roost Recupera Agora olha os vermelhos Troca Entra a Sapeca Altária Agility Altária O louco Agility Hyper Voice 24 Atira absolutamente nada Neste plot Aí no Celebi Celebi Cicetano Hyper Voice 24 Batom Pass Passa para o Sagaz Que é o Alakazan Toma aí o Hyper Voice 53 Devolve o Desling Lean Não mata o Altária 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 que pode finalizar Finaliza o Alakazan Alakazan no chão 5 contra 5 Contra Linda Linda Fake Out Não mata o Altária Só se tiver Quick Attack Agora Tem um Quick Attack Altária no chão Linda pega o Akil Vem a campo Rupa Baldi Rupa Contra Tapu Fini Rupa vai querer fazer o que? Sai Choque 31 Não tira muito Tapu Fini Dominando Laerte o jogo 34 Mais um Moonblast Não mata o Rupa Baixa o Spech Attack No entanto Isso é ruim para o River Palace Pass que troca Para o Slowbro Slowbro No Moonblast 35% Abaixa o Spech Attack Psycho Warriors Dominando Slowbro Minlook Está travado Slakoff é dado A Fini Vai ganhar esse X1 Por conta do Calmide Substitute Será que quer? Uh! Icewind vai errar Ainda por cima Substitute Calmide Slowbro Sai Choque Não é o bastante Para quebrar A Fini Está por trás do Sub Pelo jeito Vai ser GG Sai Choque agora Não continua Não quebrando Fini continua Se setando Calmide Continua aumentando Sai Choque Quebrou o Sub Recupera o Leftoso É só dar outro Sub Substitute Sai Choque Não quebra Agora A Fini Setada Continua dando Calmide Sai Choque Continua não quebrando Fini Mais um Calmide Sai Choque Quebra agora É só levantar outro Levanta outro Tapa o Fini Sai Choque Não vai quebrar Agora é só atacar E finalizar todo mundo Calmide Ficou mais 6 Sai Choque Agora Será que ele vai levantar Outro Substitute? Não Ele vai atacar direto Moonblast no chão Faltam aí Três Pokémons Galventula Entra primeiro Thunder Quebra o Sub Dá o Moonblast Finaliza Faltam aí Dois Pokémons Para o Palace Entra o Palace Com o Zerky Tree Zerky Tree Dá o Thunderbolt Não é nem de perto Bastante Moonblast Zerky Tree No chão Só sobra O Rupa Sem vida Contra 5 Pokémons Sai Choque Sai Finaliza Fini Mas entra Alupane Fake Out Crítico E é Mano 4 a 0 Para o Psycho Warriors Dando Revenge Do primeiro Turno aí Mano Ganhando No Palace De 4 a 0 Primeiro jogo Entre eles Que tinha sido 5 para o Palace Recuperou bastante Sauda aí O Laerte E agora Para a gente finalizar O grupo A Temos aí O Henrique Do Dino Force Contra o Lucas Do Mega Machado Simbora Vem a partida Dos dois O Mega Machado Trazendo Scissor Gastro Don't Clefable Metagross Axor Zigolbat Contra o time De Zato Sceptile Ludicolo Unscissor Greninja E Monkey De Alola Play Music Off Começa O Gastro Contra o Zato Light Screen No Ice Beam Super efetivo 28% Levanta o Reflect Também Outro Ice Beam Mais 28% Pegou o Freeze Puta que pariu Tá no Freeze Outro Ice Beam Mais um E o Zato Está no chão Ele ficou Frozen Solid O Zato está no chão E as Screens Foram gastas Pelo menos Entre Campo Scissor Scissor Levanta o Sword Sword Dance O Gastro Darth Power Esse tira Absolutamente Nada Golbat Golbat Vai entrar No Sword Dance Do Scissor E vai dar Raze Antes do Bullet Punch No Coffee Sai Tirou Evil Light Golbat E o Turn Scissor Que pode levantar Tudo de novo Entre o próximo Scissor O Scissor Mega Machado Que é Mega Mega Scissor Em campo No Coffee Tira o item É o Iapapa Berry Batom Pass Ludicolo Ludicolo Em campo Contra o Golbat Zimuv Sai Hydro Vortex Golbat No chão Faltam aí Cinco Pokémons Raxorus Raxorus Em campo Dá o Double Pro Metagross No Ice Punch É físico mesmo Ok No Coffee Não mata o Metagross Perde a Shookaberry Dá o Ice Punch Com o Crítico Dá 64% O Bullet Tira mais 15 Ele dá o Waterfall Finaliza o Metagross Com o Ludicolo Físico Vem o Raxorus Raxorus em campo Dragon Claw Finaliza o Ludicolo São 4 contra 4 Entra o Scissor Scissor Contra Mega Scissor Swords Dance Levantado No Dino Force Swords Dance Levantado No Mega Machado Batom Pass De novo Entra o Monkey Monkey em campo Contra Gastro Flamethrower Monkey Queria pegar o Scissor Desprevenido Poison Jab 43% Ice Beam 17 Não pega Freeze Dessa vez Outro Poison Jab Resistido 41% Não pega Poison Stories e Move É o Tectonic Mata o Monkey de volta São 4 contra 3 Entra a Greninja Greninja que aí vai dar na Clefable Um Dark Pulse 20% 20% Clefable Vai tomar o Scald 37% Levanta o Wish Recupera um pouco de vida Protect Vai ficar 100% Scald é dado Não tira dano Clefable se recupera Agora mais um Scald é dado 36% Burn na Clefable Moon Blast Sest Greninja Greninja no Sest Clefable aí Vai dar Protect Scald Sai novamente Clefable Clefable que vai tomar o Scald Agora 53% Que tá em Torrent Vai dar um dano aí Matar o Greninja Clefable já tá baixa Vem a campo Scissor Scissor contra Scissor Vai dar Nocoff Não tira nada do Mega Scissor Que levanta o Sword Dance Levanta o Sword Dance também aí O do Dino Force Dá o Bullet 26% Dá aí o Bullet 20% Não tira muita coisa não Bullet 26% Bullet 18% Não tem como se curar Vai dar o Bullet Punch O Scissor do Mega Machado Aproveita e se cura É só finalizar o do Dino Force Já era o Scissor Só sobra O último Que é o Septyle Mega Septyle em campo Bullet Punch E mata E é de a dia pro Mega Machado 4 a 0 Pra cima do Dino Force Primeiro jogo entre os dois Que tinha sido Quanto? Cadê o jogo? Large Aqui 5 a 0 pro Lucas Dessa vez Foi 4 Diminuiu aí o saldo um pouquinho Então se bora agora Para O segundo grupo Grupo B Da nossa Super Liga Deixa eu deixar atualizado aqui E o grupo B Essa semana Temos o Forfeit Entre o Vitor e a Vannis Aqui Vitor essa semana não joga Os Caçadores Mortais Então vamos pra batalha Do Ítalo Do Aura Breakers E o Beto do Dark Panties O Ítalo trazendo Um time D Mega Agron Tyrantrum Silvion Rotor Hit Weavile E Victine Contra o time do Dark Panties Sable Life El Cid Escadril Azumaril Zera Hora E Blascephalum Play Music Off Começa O Ferro Contra o Victine Troca pro Blascephalum Direto O Vcreate sai 70% Abaixa aí Os stats do Victine Que troca Rotum Hit Calmaide no Blascephalum Ele vai dar Shadow Ball O Rotum vai ficar muito baixo Ativar a Papa E vai dar o que? Toxic Toxic dado Então é praticamente Um kill de graça pro Blascephalum Shadow Ball Rotum no chão O Blascephalum ganhou Speed Speed aumentada Entra Victine Shadow Ball Victine no chão Toxic vai matar o Blascephalum Mas dois Pokémons já caíram Vem a Campa agora Azumaril Azumaril e Tyrantrum Vai dar Sub O Gold Roger vai dar o Belly Belly Drandado Ativa Citrus 75% Tá com a Jet Quebra Sub Tyrantrum Dá o Earthquake Não é nem de perto o bastante Earthquake de novo Gold Roger Knock Off Tyrantrum no chão Faltam aí Três Pokémons O Evile entra primeiro O Evile Na troca pro Ferro Seed Knock Off sai Vai ativar o Iron Barbies Tirar o Evio Light Substitute no Evile Stealth Rock levantado Swords Dance levantado no Evile Gyro Ball Quebra o Sub O Evile Vai dar aqui o Z-Move É aí o Sub-Zero Slammer Eita Ferro no chão Vem a Campo Ceibolai Ceibolai Mega Ceibolai vai tomar o Skull Crash Não é o bastante pra matar Devolve o Recover Recover Da da Skull Crash Finaliza o Ceibolai São 3 contra 3 Entra 0 a hora 0 a hora Dá fake out 29% Toma Life Orb O Evile O Evile Flinchado Vai agora tomar o Close Combat Vai cair Sobram 2 Pokémons Power Breakers Situação tensa Sylveon Sylveon em campo Minato Volto Switch Tip Damage 17% Vem a Campo Escadril Direto Sylveon Vai dar Hyper Voice É resistido Não tira muita coisa Hammerhead Vai agora no Protective do Sylveon Levantar o Sword Dance Sword Dance Levantado Outro Aí foi Gula Sword Dance de novo Shadow Ball 28 Abaixa a Special Defense Sylveon Ironhead Tá no chão Só sobra O Mega Agron E o Beto vai ganhar uma, velho O quê? Não, porque você deu o Curse do Crash Cadê o Z-Move? Heavy Slam Sobreviveu Agora vai dar Ah, tá Não assusta, Beto GG 3 a 0 Do Lanterna Pra cima do líder, velho Hoje é dia dos líderes caírem, mano Beto Ganhando, velho Pra cima do Ítalo 3 a 0 Primeiro jogo entre eles Que tinha sido quanto? 5 a 0 Pro Ítalo Devolveu um 3 Muito bom Então vamos pra última do Grupo B Kendrick, Giovanni E o Neto Rocket United Stol Madrid Vamos lá Rocket United Descabalir Tandros Terrian Latius Cryogonal Ambipon E Crocodile Contra o time de Maruaki Kendra Perferro Torne Sua Perchismir Go play music off E começa Picasso Contra Ambipon Troca pro Ferro No fake out Crítico 15% Já toma aí O dano E o turn é dado Toma Iron Barbies De novo Entra Tandros Kevin No Lich Seed Recupera a vida Tandros e Kevin Vai dar super power É Chompol Barry Olha aí o item funcionando Vai devolver agora No Tandros O Spikes Spikes é Tadus Tandros aí perdendo vida Entra Maruaki Maruaki no tout Não sei se liga muito não Maruaki vai acertar o Cryogonal Que é praticamente um a kill Rocket Oh não caramba Vai tirou nada Vai aí perder Speed Cryogonal recupera a vida Flarebeet Agora morreu Tá no chão Toma o recoil Vem a campo No tout que acabou O Latios Latios que é mega Vai dar o Draco Se livrar do Regulus É um contra um Morto pra cada lado Picasso Contra Tandros Vai dar Spore Botar o Tandros Pra dormir Vem a campo Swampert DJ O Tandros Gasta o primeiro turno Mega Swampert Ice Punch Tandros no chão São cinco contra quatro Agora Entra Crocodile Que é Intimidate Vai agora Dá no Pelipper Um Vamos ver Grass North Tentou a técnica Não conseguiu Dolinho entrou em campo Entra Latios Latios no U-turn Agora mostra a entrada Agora mostra a entrada Porque entra Swampert de novo Ice Punch Não mata o Latios Que devolve o Energy Ball O DJ está no chão Quatro contra quatro Vem a campo Kindra Kindra em campo Estoura o Z-Move É o Devastating Latios está no chão São quatro contra três Entra EmbiPon EmbiPon em campo Dá fake out Bom dano Quarenta por cento Flincha Mas tem três turnos de rain ainda Entra Crocodile Dá um Intimidate Toma Waterfall Pachou Barry Consegue sobreviver Crocodile toma outro Waterfall Agora sim cai Falta um turno de chuva Vem a campo Escavalir Escavalir em campo Contra Ferrotorne Ferrotorne no Megahorn Quarenta e nove por cento Mais um E o Ferro cai Ferrotorne Morre Escavalir em campo Vem a campo Esmirgo primeiro Esmirgo Tenta o Spore Acerta Escavalir dormindo Gastou o primeiro turno Super Fang Erra Ele continua dormindo Picasso Super Fang Trinta e um por cento Continua dormindo Dormindo os três turnos Stick Web Levantado Megahorn Seste direto No Picasso Picasso vai dar Spore De novo Botar Escavalir Para dormir Agora O Picasso Vai dar Super Fang Continua minando Escavalir Escavalir Oito por cento Da vida Acorda Finaliza o Picasso Mas ainda tem a quinta Ainda tem o Pelipper Entra o Pelipper Finaliza E o Escavalir No Scout Só sobra Em Bipom Em Web Em Spikes Contra O Pelipper E o Kingdra É praticamente GG Vai sair agora O Thunder Punch Matando o Dollion Sobra Kingdra Mas o Kingdra Vai dar Waterfall A chuva Não é GG Ali seria demais Se ele conseguisse Virar o jogo 1x0 Para o do Stal Madrid Em cima Do Rocket United Primeiro jogo Entre os dois Tinha sido 4x0 Diminuiu bastante O saldo Pelo menos Venceu o Neto E agora Vamos para O último grupo E para as últimas Batalhas da semana Que é o grupo C E a primeira batalha Do grupo C Vai ser Entre O Victor Viana Do High Places E o Nelson Do Nagoya Grampus O Nagoya Trazendo um time De Gardevoir Do Drill Aracuni De Hydrego Amastar E Latias Contra o time do High Places De Mega Diancy Elieliski Escolipide Salazô Das Clopes E mil Flames Que off Começa A Glare Fraser Contra o Droideca Stealth Rock E opa Magic Balls Meu querido Ele troca Entre Elieliski Na troca Para o Aracuanid Elieliski Não liga muito Para o Aracuanid Não Então entra o Latias Ah Latias Em campo No Glare Paralisada Latias Dragon Pulse Ainda por cima 60% Dá The Fog Limpa o Zazard Mas já está muito baixa Vem a Guard of War No Hidden Power Crítico 33% Vai sair Entrar o Salazal Salazal Contra a Mega Guard of War Que vai dar Hyper Voice Resistido de mais 34% Entra por cima Vem a Aracuanid A Aracuanid No Sludge Wave 22% Não tira muito Aracuanid Vai acertar o Elieliski Com Liquidation Dry Skin Dry Skin Não liga Então vem o X-Wing Praticamente para saque Thunderbolt 18% É só acertar mais um E está morto Já era Latias Latias No chão Vem a campo Guard of War Guard of War Contra Salazal De novo Hyper Voice Mais uma vez Salazal em campo Vai acertar de novo O Aracuanid Com o Toxic Bota esse bicho No timer Rebeca Dá o Sludge Wave Ele tenta o Crunch Não mata a Rebeca Abaixa a defesa Mas ela está viva Sludge Wave Finaliza a Aracuanid São 4 contra 6 Entra o Omastar O Omastar no Toxic Está aí nesse turno Scout Finaliza a Rebeca Entra em campo O 7 do Omastar Se estivesse Está quebrado Elieliski Thunderbolt Já era Está no chão Vem a campo Guard of War Guard of War Tomo Glare Está paralisada Devolve o Psych Que não mata o Algosaurus Que devolve o Thunderbolt 41% Dá o Psych Finaliza o Elieliski Vem a campo Coringa Coringa que levanta Sordidência Físico Vai tomar o Hyper Voice 55 Recupera no Leftovers Dá o Batom Pass Entra com o Dusclops Dusclops em campo Paralisada E a Guard of War Shadow Ball 43 Trick Room Ice Punch Está no chão Sobram dois Pokémons Fracos Ice Punch Duolingo Toma o Thunder Punch Cai no Sesh Devolve o que? Drill Pack 26% Mais um Ice Punch Duolingo no chão É o Hydreigon Contra o Mundo Hydreigon Ice Punch Quase morre Dark Pool Se finaliza O Trick Room Acaba Aí é só se flinchar Todo mundo Dianse Moon West E é de 3x0 Do Victor Para cima Do Nelson Primeiro jogo Entre os dois Tinha sido 4x0 Para o Victor Diminuiu um pouco O saldo Mas conseguiu vencer De novo Agora temos mais Uma batalha boa Dessa semana Que é entre O T-Wick Do Mucks E o Gotwild Do Hellbenders Sim, bora Vê a batalha Hellbenders Com o time de Como o Charizard Nine Tails Darman Entre o Landros E Ninjask Contra o time Do T-Wick De Terrak O Mawai Snorlax Tapa o Bulo Tornados Que é o De Resolute Play Music Off E começa O Lando Contra o Snorlax E time identitado Knockoff Já para tirar O item Joyce Band Era Double Edge 31% Tomo Rock Realmente ainda por cima Mais o Recoil Stealth Rock Levantado Self Destruct Já deixa o Mephisto Muito baixo Entra Tornados Tornados Dá o Knockoff Não finaliza o Mephisto Tomo Rock Realmente ainda Devolve o Knockoff Mas é Z-Move Knockoff Mata o Mephisto Vem a campo Darmanita Que deve ser Scarf Sai o Defog Ele aproveita Dá o turn Não mata o Tornados E entra Nine Tails Que seta o Reio E mata o Tornados no Reio Muito bom São 5 contra 4 Entra Terrakion Terrakion Tomo Hipnose Acertou direto Terrakion está dormindo Sabe que não é Scarf Lilith Ninjaski Ninjaski Aí em campo Os dois Toma um Reio Ele dá o Sub O Terrakion acorda Dá o Rock Slide Finaliza aí O Substitute É Speed Boost? Não é Speed Boost É Infiltrator Entra Komou Rock Polish Terrakion 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 aí Mas vai trocar Entra Tapa o Bulo No Dream Punch Bulo Resistido 17 Tem a chance do Poison Jeb Não tinha Ninjaski Zen Redbunt Ninjaski no chão 4 contra 4 Vem a Nine Tails Nine Tails em campo Toma o Zen Redbunt Scarf Bulo Aurora Veio levantado Já sabe Tem a informação aí O Got Toma outro Zen 19 Dá o Hypnose Acerta Tá muito monstro Essa Lilith Lilith aí Vai acertar o Terrakion Dessa vez com o quê? Na troca Entra Komou Komou em campo Valak e Terrakion Valak Vai tomar o Close Combat 27 Abaixa as duas defesas Levanta o Dragon Dance Dragon Dance Levantado Komou Vai entrar o Mawai Não tem Time Date Outro Dragon Dance Levantado Mawai É a Mega Mawai Vai tomar o Earthquake Mawai no chão Vem a campo Keldio Keldio em campo Na troca pro Bulo Bulo entra No Zimuv É o Tectonic Já dá um bom dano no Bulo O Bulo que tá dormindo Vai dar Poison Jab De fato tinha O Bulo tá no chão Faltam dois Pokémons Entra em campo agora O Keldio Keldio toma o Drain Punch Sobrevive Devolve O Sacred Sword Deu crítico Mas não é o bastante Valak Vai daí Drain Punch Só sobra O Terrakion Yeah GG Mano Got Will 4x0 Pra cima Do Tewick Conseguindo aí Pontos importantíssimos Velho Pra classificação Hein Tewick aí Já vem Ganhou do DJ Mas perdeu o Pugot Essa semana O outro jogo Entre eles Tinha sido Tinha sido 5x0 Pro Tewick Dessa vez Ele devolveu O resultado De 4x0 E agora Pra última da semana É entre O DJ Allen Do Darkseid E o Alakazan Do Kazan Simbora Vê a batalha dos dois Darkseid Com Meditian Chansa E Cobalion Cebolai Dragonite Starm Contra um time De Mamuzine Ritran Alakazan Halucha Cloyter E Cadabra Play Music Off Começa Ritran Contra a chance Rocks E Thunderwave Dado Ritran Agora vai acertar Starm Com o que? Com um Paralise Ok Left or Oscura Starm Ele troca Para o Cloyter E Rapid Spin É dado Cloyter Ameaça em campo Vai acertar O Cobalion Com um Dragon Pulse 34% Previu o Dragonite Não deu muito certo Cobalion Ficou Tomou outro Dragon Pulse 35% Recupera a vida Setor Rocks Dava outro Switch Deu crítico 56% Entre em campo A chance O Cloyter Aproveita E dá Continua o Dragon Pulse 19% Ele troca Para o Cadabra No Seismic Toss Cadabra Perdeu quase metade da vida Thunderwave É dado No Counter Que falhou Não funciona não Rapaz Entra Cebolai Toxic Pelo menos Pôs esse bicho no timer Cadabra Sai Entra Retran Cebolai Dá no coffee Tira o item Era Guabe Retran Cebolai Perdendo vida Entra agora Starmy O Retran Dá o Magma Storm 33% Tá presa Starmy em campo Retran Troca Para o Alakazan No Scout 40% Não pega Burn Alakazan E Chancey Chancey E Alakazan Deu trace No Natural Cure Vai dar Tanto Trick One Levantado Vem Mamuzine Mamuzine Campo No Seismic Toss 28% Seismic Toss Novamente 27% Dá no coffee Tira o item Mas não sei o quanto isso importa Nessa altura do jogo Cloidzer Cloidzer em campo Seismic Toss Cloidzer é finalizado Pela Chancey Vem a campo agora Retran Retran Vai aí Troca para a Starmy Dá o Magma Storm Erra Trick Vai acabar Starmy Scout Retran Quase morto Paralisada ainda por cima Não tem folga O Kazan Tá no chão Vem a campo agora Contra Starmy O Cadabra Cadabra Contra Cebolai Cadabra vai tentar o Toxic De novo Ah Starmy não ligaria Que tem Natural Cure pelo jeito Paralisada No coffee Cadabra No chão Era Sesh Vem a campo Contra o Cebolai O Mamuzwine Entrando em Rock Cebolai vai dar o Eloisp Botar o Mamuzwine No timer No coffee Tira o item Tira o leftovers Mas o Burn Vai acumular junto Com o Toxic no Cebolai Que vai sair Entrar a Chance Ah Skull Crash 24% A Chance Pode pegar mais uma kill Aqui Hill Bell Cura todo mundo Por isso que não tá ligando Tomar status Roar Vem o Dragonite Dragonite da Extreme Speed Finaliza o Mamuzwine Faltam dois pokémons O Alakazam morre Entra a Halucia Halucia em campo Sword Dance é dado Dragonite vai Dá Dragon Dance Dragon Dance dado Dá o Z-Move ainda por cima Finaliza o Halucia no Super Sonic Só sobra O Alakazam O Alakazam Que entre Rocks Toma a porrada E é de ir pro DJ 6x0 Pra cima Do Alakazam Primeiro jogo entre eles Tinha sido 4x0 Aumentou mais ainda O saldo do DJ Então esses foram os confrontos Dessa semana Vamos ver como é que ficou As tabelas E quais são os próximos confrontos Pra penúltima semana Da fase de grupos Temos O Palas e o Henrique O River Palas Contra o Tino Force O Junior Xavier Do Breakbones Contra o Laerte Do Psycho Warriors E o Lucas Emanuel Do Mega Machado Contra o Adriano Do Maranhão Hunters E a classificação Continua com o Palas Na liderança 21 pontos 23 de saldo 7 vitórias 1 derrota Laerte logo Em seguida Com 6 vitórias 2 derrotas E com 18 pontos Aí 15 de saldo Ele tá muito igual O único motivo Aqui Dele e o Lucas Do Lucas não tá na frente Acho que é por conta do nome Porque é a mesma quantidade De vitória A mesma coisa No tiebreak Mesmo saldo Mesma pontuação Você é louco Mas aí tem 6 pontos Pro Henrique 6 pontos Pro Adriano E 3 Pro Junior Xavier E aí No grupo B Temos aí Na classificação Primeiramente Os confrontos Vai O Beto vai enfrentar O Giovanni Do Rocket United O Vitor Dos Cacidores Mortais Volta E vai enfrentar O Outer Breakers Essa batalha boa Aqui entre os dois E o Neto Tá de folga Próxima semana Seria o confronto Contra Vannis E aí a classificação Fica com o Ítalo Ainda em primeiro Com 15 de saldo 21 pontos E uma vitória Na frente do Neto Que já grudou Tá com 6 vitórias 2 derrotas 18 pontos E 14 de saldo O Vitor Vem logo atrás Velho Com 5 vitórias 3 derrotas E 15 pontos Giovanni Tem ainda 9 pontos E aí tem o Beto Que pegou Uma vitória Também Velho Com 9 E aí tem Os W Maravilhosos inteiros Da Vannis E esse E esse é o grupo B E pro último grupo Velho O grupo C Aí Os próximos confrontos Da penúltima semana É entre o Gotwheel E o DJ Essa aqui vai ser batalha boa Também Hellbenders E Darkseid Nelson Do Nagoya Grampus E o Tewik Do Muck E o Alakazan Contra o Victor Viana Agora o Victor Viana Assume a liderança do grupo Ele que tem Menos saldo aí Do que o Tewik Mas ganha no tiebreak Porque ganhou o confronto direto Contra o Tewik Tewik vem logo em segundo Com a mesma pontuação Mas com saldo maior O DJ Tá em terceiro colocado 5 vitórias 3 derrotas 15 pontos O Gotwheel Tá com 4 vitórias 4 derrotas E 12 pontos Nelson com 6 Alakazan Com 3 Firmeza Então agora pra vocês Vai aparecer aí na tela A melhor jogada A melhor partida É o melhor Pokémon da semana Dá o Slakoff Segura 100 Entra o Flygon No Icewind Nossa Bom dano já no Flygon Abaixa a Speed E o Turn sai E aí pessoal Se vocês gostaram De mais uma semana Da nossa Superliga Pokémon Já deixa aquele like Embaixo se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se para não perder O conteúdo Fique de olho no Tubarão E com as amiguinhas 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 E com as amiguinhas